Hora de falar sobre Vasco da Gama. O Cruz Maltino tem a intenção de contratar Praxedes. Meia atacante que pertence ao Red Bull Bragantino compra a mais cara da história do clube de Bragança Paulista. Foram investidos 6 milhões de euros por apenas 60% dos direitos econômicos. O Praxedes está completamente fora dos planos do Pedro Caixinha, que é o técnico português do Red Bull Bragantino. O Praxedes é um jogador do estilo do Ganso, aquele cara que pensa, mais cerebral. E o Caixinha gosta de jogadores intensos, de muita mobilidade. Não combina nada com o estilo de jogo. Até por isso, o Praxedes soma só 390 minutos desde o início da temporada. No Campeonato Brasileiro fez, por exemplo, apenas uma única partida. E esse interesse do Vasco em contratar o Praxedes, que não é novo, avançou nas últimas horas, de acordo com o Vene Casagrande. Detalhes burocráticos separam o acordo. Consultei um dirigente do Red Bull e admitiu que as conversas estão avançadas com o Praxedes não tem sido muito utilizado. A tendência é que ele vá por empréstimo até dezembro com opção de compra, todos os valores já previamente acertados. Não é o camisa 10 dos sonhos do Vasco. Aí não tenho certeza que o torcedor do Vasco pensou em nomes muito maiores, mas trata-se de um jogador jovem que tem momentos e lampejos bastante interessantes. Se houver um esquema para ele, pode ser bem legal. O problema é você contratar o Praxedes sem ter um técnico definido. Você não tem a mínima ideia se esse técnico gosta de um meia desse estilo. Pode ser que o Praxedes acabe sendo contratado e venha pouco utilizado em São Januário. Christian Guanca, no Vasco, procede. Não sei nem quem é esse cara. Vamos por partes. Christian Guanca. Vamos por partes para saber primeiro de quem se trata. Abro aqui o Twitter e os assuntos mais comentados do dia. OnlyFans, Liga Forte Futebol, Thiago Neves, Claudinho. Vasco já tem um acerto com o meia argentino Christian Guanca, no Al-Shabaab. No entanto, ainda aguarda a resposta do Manuel Lanzini, que é o plano A. Além disso, o clube árabe pede uma compensação financeira para liberar o meia de 30 anos de idade. A informação do... Só dá um crédito direitinho... Do Arena Cruz Maltinho. Então vamos lá. A informação é de que o Guanca se acertou com o Vasco, mas o Vasco ainda não se acertou com o clube que detém seus direitos econômicos. Então essa ressalva é importante e é mais ou menos o que acontece com o Claudinho em relação ao Flamengo, de acordo com o GE. O staff do Claudinho me diz que não tem acerto ainda. O Cittadini. O Cruzeiro procurou o Atlético Paralense pedindo um empréstimo gratuito. O Atlético falou, mas gratuito não dá. E hoje, se for lá negócio, a tendência é que o Léo Cittadini vai jogar no Vasco. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.